Não estivemos aqui na semana passada e foi uma semana muito turbulenta, mas o fato mais emblemático, sem dúvida nenhuma, foi a rainha, a primeira dama do Comando Vermelho do Amazonas, estando no Ministério da Justiça e no Ministério dos Direitos Humanos. Essa notícia foi divulgada pelo jornal Estadão. Não, para nossa surpresa, o governo Lula, através da presidente do PT, segundo os próprios jornais de ontem e de hoje, noticiam. Glaze Hoffman insinua a pedir cassação de concessão do Estadão por criar história da dama do tráfico. Estadão avalia processar Glaze Dino e Felipe Neto por fake news e campanha de difamação. O Estadão, no seu editorial, presidente do PT, estiga a militância contra jornalista do Estadão. E o Mário Sabino, colunista do jornal Metrópolis, dia 20, o PT é livre para caluniar, difamar, injuriar jornalistas. É o fim dos tempos, a gente ligar a televisão, ver alguns canais para o governo, passando panos quentes, numa visita da rainha, da primeira dama do Comando Vermelho a esses ministérios, o governo. Ele é guiado, ele é orientado, ele é controlado por tudo de ruim que tem no nosso país. Até quando a Câmara dos Deputados vai ficar em silêncio? O Senado Federal? Bem, Silvio Almeida e Flávio Dino são pessoas corretas, com uma trajetória incrível, que fazem um excelente trabalho. Já Bolsonaro e a sua família têm relação histórica com as milícias no Rio de Janeiro, e isso não é sensacionalismo ou desinformação. No dia 4 de outubro de 2018, às vésperas do primeiro turno, Elcio de Vieira Queiroz publicou uma imagem em que ele aparece ao lado de Bolsonaro. Elcio foi a pessoa que dirigiu o carro onde estava o Rony Lessa, que levou à execução da companheira amiga Marielle Franco. Em 6 de abril de 2022, foram divulgadas gravações no jornal Folha de São Paulo, que mostram a irmã de Adriano da Nóbrega, um matador do escritório do crime lá no Rio de Janeiro, afirmando à sua tia que o governo federal teria oferecido cargos comissionados no Palácio do Planalto pela morte do ex-capitão. Estranho, muito nebuloso. Mas vamos lá, não acabou. No mandato do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio, trabalharam, olha só, nomeados, a ex-esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega, escritório do crime, matador, relação com milícia. Nomeados no gabinete. Receberam um total em média de um milhão em salários e repassaram cerca de 203 mil a Fabrício Queiroz. Aqui tem tudo. Corrupção, rachadinha, ilegalidade e relação com milícia. Mas não acabou, não. Em 2003, Adriano da Nóbrega, matador do escritório do crime relacionado com milícia, recebeu uma homenagem de Flávio Bolsonaro na Alerje. E naquele ano, o então deputado federal e foi presidente da República Bolsonaro, usou a tribuna da Câmara para elogiar esse matador, que era o Adriano da Nóbrega, dizendo que ele era um homem brilhante. Ele sempre foi um brilhante oficial. Além disso, não acabou, não. Outro importante membro do escritório do crime, o major Ronald Paulo Alves, também apontado por algumas testemunhas, como alguém que organizou o grupo que mandou matar a companheira Marielle Franco, bem, ele também foi homenageado por Flávio Bolsonaro na Alerje. Vamos lá, gente. Nomeação em gabinete. Falas públicas elogiando milícia. E homenagens oficiais, sinceramente, isso não é desinformação. A relação histórica da família Bolsonaro com grupos mafiosos, criminosos, matadores, milicianos no estado do Rio de Janeiro. Aí não é sensacionalismo, superficialidade ou forçação de barra. É um repertório amplo. Insisto, nomeação em gabinete. Fala pública de elogio e homenagem formal. Sinceramente, o Flávio Dino pode ser um dia ministro do STF ou presidente da República. E Bolsonaro pode ser preso.